Eita, rapaz, que cansaço, rapaz, não tá aguentando mais não. Não, deixa um sol desse, pelo amor de Deus, e olha que a gente tá oito meses longe de casa, amor. Oito meses, e oito meses sem ver a mulher, né, sem namorar. Nem sem poder dar uma. É, é, sabe uma coisa, eu vou desistir, eu vou embora, rapaz, vamos embora. Não, 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 não desista não, faça isso não, nós precisamos desse trabalho. Vocês já tentaram fazer o X? Oxê, como assim, o X da Xuxa? Não, homem, deve ser o X de X do avião. É isso não, dois magotas de azilado. Lá no meu interior, quando os cabas tão na seca desse jeito, vão os dois juntos urinar, aí eles fazem o X assim e pegam na pitoca um do outro. Caramba, que conversa, rapaz. Não, 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 não. Tu vai dar valor, faz, faz, mano. Caramba. Olha, olha, quem tá ali, o H, o H. O H? O H menino, Vasconcelos. Pra ele pegar uma cerola, não. Vai pegar, ele faz conta de tudo, não pega não. Isso aí tá doidinho do juiz, o queijo subiu pra cabeça, esse tempo todinho, ele tá mais seco que cuspe de camelo. Eita, rapaz. Bora trabalhar, senão ele bota ele pra fora. É, eu vou cuidar ali, vc. Cuida, 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 cuida. Pô, aí, pão e com o buraco. Trabalhar, rapaz. Oxê, tô cansado, patrão. E também já tá na hora do almoço, mano. E esse cajá aí? É que eu peguei do pé. Vou descontar, viu? Agora deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Ué, tu sabe onde eu posso arrumar uma mulher pra me satisfazer? Oxê, fui encarregado. Não, mulher. Não, encarregado sabe. Converse com ele ali, moção. Beleza, beleza. Né, todo. Seu moção? Opa, doutor H, menino, Vasconcelos. Eu gostaria de uma ajuda sua. Agora um particular. Ninguém pode saber. Ah, então deixa eu tirar esse coco aqui desse pé de a cerola. Pronto, me diga lá, não me poupe. Eu gostaria de saber como é que você poderia me arrumar uma mulher pra eu me satisfazer. Ah, olha aqui não tem. O senhor já tentou cinco contra um. O quê? Eu, o doutor H, menino, não faria justiça com as próprias mãos. Sim, então sim. Pra satisfazer o senhor, a gente só tem aqui um paraguaio. Paraguaio? Sim. Um homem? Jamais! Eu, o doutor H, menino, Vasconcelos, me sujeitar a uma presepada dessa, rapaz? Sim, mas o senhor não tá na seca? É oito meses, nós aqui sem mulher. Tá bom, eu tô na seca. Mas só vai ficar entre nós dois. Nós dois não. Nós quatro. Nós quatro? Sim. Eu, o senhor e esses dois maguinhos aqui, ó. Que é pra segurar o paraguaio. Que ele é macho que só o cão. Paraguaio não, no meu porico não. Aquele é para vocês, no meio da cara. Vem pra cá, estou fora. Eita, pra cair o cabelo, ele é bem bonzinho. Vai, vai. Ah, rapaz, como é que vocês fazem um negócio desse? Vai, a secura vai ver ele no paraguaio. Ele faz bonzinho. Tô querendo aquele meio da cara, não sei o que você vai aprender. No meu porico não. Vale, querendo, estou fora. Vem. Olhem, olhem, não moram, vêm. E eles, moram na cara. Vêm para cá. Agora eu vou fazer o que fazer. Deixa eu fora. Vai, a bundinha dele é só massa, vai. Que vocês não esquecem. Parem com isso. Eu sou só esse cara. Eu sou só arrombado. Vai, bora. Dois minutinhos. Vou mentir no cabelo, meu filho. Acende.